Ela foi reafirmada pelo ídolo que o papel da Câmara como um órgão de articulação dos vários vídeos do Poder Público em relação a isso. Nós vamos abrir a palavra. Segundo, eu quero justificar, nem precisaria, mas quero justificar que fora do Poder Público, o Fórum das Entidades e Instituições da Sociedade Civil seja constituído para tratar deste problema. Essa proposta foi feita pelo Tom Milka. Eu acho que é importante. Mas é que não tem que não ir embora, porque nesta semana já aconteceu uma reunião com várias entidades, com o Fórum das Entidades. Terceira questão, a reunião com o prefeito e com o governador. A do governador foi proposta aqui pelo doutor Ariel. Então, os dois executivos, o prefeito e o governador, eu acho que é consensual. O governador, o povo quer falar, a pessoa é... Espera, espera. Já estou esperando há três horas. São consensuais. Agora nós queremos a continuidade disso. Então, a primeira pessoa inscrita aqui é a tira da ação da cidadania. Agora, cada pessoa, depois o outro é o Fábio Fortes, depois o outro é o Átimo, depois o outro é o Raul. Nós vamos ouvir. Vocês que estão ouvindo, nós vamos ouvir. Faça a palavra. Boa tarde, companheiros e companheiras. Até que enfim a gente conseguiu manifestar a nossa avaliação e o nosso desejo. É o seguinte, nós temos um movimento que nasceu dessa semana, que é um movimento muito forte. Estamos com duas mil pessoas e estamos pedindo a questão do crack. Para isso, nós vamos fazer um churrasco no sábado na Cracolândia, que é simbólico e que é para solidarizar-se com a população em situação de drogas. A segunda coisa, nós vamos ter o aniversário de São Paulo. Estamos organizando uma passeata e que vai sair pela cidade pedindo para que as pessoas... E a gente está convidando todos vocês e vai haver um seminário também. Nós estamos pedindo a todos vocês, estamos mudando o local, porque não está cabendo mais gente. É bem mais do que isso aqui que pretende ir para lá amanhã. A gente queria somar e não dividir. É essa da minha aflição de fala. Que a gente se junte todos os movimentos aqui presentes, que esteja amanhã no Largo de Santa Cecília, 202, para a gente fazer uma plenária e dessa plenária sair os encaminhamentos. Essa é a parte prática. Em segundo lugar, nós estamos pedindo... A 19h30. Nós estamos pedindo a suspensão da intervenção policial e de como está sendo feito. Isso, para mim, é um ponto de honra para nós, da cidadania e desse coletivo que está trabalhando a questão da droga. Vamos paralisar, não sei de que forma, esses vereadores têm força. Está uma barbaridade, né? Todos nós já sabemos, já falaram muito aqui. Paralisando as obras da intervenção, vai ser ótimo, porque a gente pode repensar a nossa ação, que nós somos sabedores da vontade do povo de rua, somos sabedores do que a população deseja. E eu acho que é inadmissível. A população de rua deseja, nós já sabemos que os dependentes, nós nunca devemos... Deixa eu afirmar. Eu só vou me dizer, eu só vou me dizer, eu só vou me dizer, que há um dado de preocupação, que no contato, no contato que a gente tem com a população de espaçada de rua, e com as pessoas que usam a droga, os dependentes químicos, do Largo São de Sicília, das adjacências, eu tenho visto o relato deles, que é um fobe. Sabe o que é fobe? Fobbe por quê? Porque as entidades que distribuem comida estão proibidas de chegar. Elas não entram na área onde se tem trocado. Então, por favor, o nosso forte amanhã, vamos mostrar nossa força, vamos nos unir e vamos dar um exemplo pra São Paulo de que nós somos capazes. Então, obrigada. Obrigado, senhora. Já falei que... Comecei com o presidente, todas essas atividades vão ser divulgadas no site da Câmara Municipal. Então, o churrasco vai ser chamado no site da Câmara Municipal. Só precisa... Tira, tira, passa direitinho o horário e o local do churrasco pra ser divulgado no site da Câmara. Olha, tira! Olha aqui, ó! Contira! Não, 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 não. Tira! Essa proposta de sustentabilidade, essa ação policial pra fazer um modelo com a participação da saúde, saúde, assistência social, segurança e sociedade civil e judiciária. Esse novo modelo que estava sendo traçado, estava sendo planejado e depois foi atropelado por essa ação policial, nós absorvemos isso. que o Fábio Júlio tinha proposto isso, de suspender imediatamente a operação na Trapulândia e ter uma formulação adequada à altura da necessidade. Então, vamos... O Fábio Forte, da Associação Moradores Começou... 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 Não é o ideal. Eu acompanho muito de perto, inclusive o engenheiro que propôs essa lei, é meio conhecido e tal. Então, propôs aí uma situação meio que paliativa, temporária, por dois anos, que era mais de dois anos e tal. Agora, como morador e como comerciante de Santa Cecília, pra mim, é inaceitável a manutenção, a manutenção como muitos desejam, do morador de rua. Existe hoje uma indústria, a área social, que me parece que faz a manutenção dessas pessoas o tempo todo na rua. Eu não sou contra ninguém distribuir a comida na rua. Não é que eu não sou contra. Eu acho isso desumano na comida na rua. Acho que essas igrejas, entidades todas, têm que levar para dentro. Não se trata de ser higienista. Se trata de higiene. Se você quer dar amor ao seu próximo, a minha formação é para a decisão. Estudei em colégio de padre, São Salesianos, lá no São Joaquim. É igual a licença do coração de Jesus, padre. Aqui, que fechou. Tá fechando porque ninguém quer mais estudar ali naquela região. Fechou porque as missas também não são mais realizadas, porque as pessoas têm algum receio. E olha, ali moram pessoas simples, hein, de pensão. Não são bacanas que moram naqueles casarões. Que têm os seus filhos alijados, não conseguem brincar ali na rua. Eu tive esses dias, inclusive, com o pessoal lá da prefeitura que faz um trabalho de esportes, chamado Virando Jogo, viu, pode-se nada. E estão desenvolvendo o trabalho e não conseguem, porque o traficante não deixa. Então, o traficante é a casa de polícia. Me parece que essa questão do CAPES e da questão de saúde mental é uma coisa que não tem que ser discutida. Tem que ser, sim, em poder judiciário. Fazer a internação, abrir as vagas de internação. Não estou querendo obrigar a pessoa a ser internada. Mas que as vagas têm que existir, elas têm que existir. Certo? Eu acho que não se trata nem na primeira, nem na segunda fase. As vagas, para quem precisa... Porque eu tenho um primo usuário de droga. De crack. Tá lá em Cachoeira Paulista. Há uma luta para poder fazer com que ele pare. Três irmãos criados do mesmo jeito. Um é dependente de crack. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, os equipamentos de saúde têm que existir. E eu quero incorporar essa pressão que vocês estão fazendo para que aconteça de fato, sabe, padre? Agora, eu não posso deixar aqui, porque as pessoas que estão lá, são policiais, que estão sendo exageradas, elas têm que ser revistas. Mas traficante, a lei não vão me dar moleza. Ou, vamos então oferecer o ramo de atividade, o ramo de atividade para quem vende droga na cidade. Dá um alvará de funcionamento para ir na Bovete. Então, dá lá. Fala para o Jamil encaminhar. Então, olha, a partir de aqui, nós vamos ter alvará de funcionamento para droga. Aqui é uma área onde vai se vender droga na cidade de São Paulo. Aí, tudo bem. Se o vereador já viu morar em encaminhar aí, olha, aqui vai vender a droga, nós vamos aceitar. Agora, se não é para vender, quer dizer, o direito de ir e vir daquelas pessoas está prejudicado pela ação policialista. Mas eu não consegui andar na Bovete. Eu saio de madrugada, às vezes eu vou com o Fuad ali, que é o ex-presidente do Conselho, porque muitas das demandas que hoje estão acontecendo na Polícia Militar, a discussão aconteceu nas reuniões do Conselho de Segurança do bairro, que é abranjado, 77 DP, e a segunda Cia do 13º Batalhão. É inaceitável. Você tem o 13º Batalhão aqui, você tem a tropa de choque do lado, você tem o outro, a cavalaria, e os caras vão dando o traficante ali a céu aberto. Ou legalizamos, então, a questão da droga, que se for para legalizar, vamos legalizar a questão da droga, como prova o presidente Fernando Henrique tem coisado, ou vamos parar de vender droga ali na rua. Certo? Essa é a minha postura. Um abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é Átila Raul do São Pinheiro, me encontro em situação de rua há cinco anos. Eu queria despertar a atenção de todos aqui, o que está sendo dito. E se a gente quer, de fato, não só uma cidade de São Paulo, um Estado de São Paulo, um Brasil, com uma visão de democracia direta, acho que a gente tem que descer um pouco das nossas práticas teóricas e no espaço onde acontece a situação. Eu só vejo, nos últimos dois anos, essas entidades aqui presentes, como na presença aqui do Padre Júlio, é, de fato, a pessoa que a gente mais vê na rua, a população de rua mais vê na rua, porque a gente vai até onde está acontecendo as ações. Então, só começa a incomodar essa questão, que a gente está vendo aí, que está sendo muito interessante as mídias, e algumas, a gente entende que são tão coniventes com a verdade, enquanto as ações desse governo municipal, que tomam essas ações como sensacionalismo. Então, assim, a população de rua, essa vulnerabilidade social dessa população é extremamente vantajosa para alguns grupos, e deve ser para esse governo, que para mim é uma vergonha, o que a gente vê na cidade de São Paulo, na maior cidade da América Latina. Então, só começa a incomodar a gente quando está na porta de casa da gente, quando fica feio, quando a gente vê pessoas sujas na rua, né? Mas em que momento a gente, de fato, vai fazer uma ação direta? E a gente está onde? Nós estamos na casa do povo. E quem, de fato, propostas a gente tem aqui para com cada um de nós aqui? É aqui só que a gente vai discutir a população de rua? Eu acho que não. Eu acho que a gente deve realmente aproveitar essas práticas que tem sugerido aqui. O movimento está na rua, como disse o companheiro Anderson, mas não é porque a gente quer aparecer, não. É porque a população de rua chama. A população de rua nos recebe. Nessa ocasião, falando dessa questão da drogidição das pessoas, é um processo que está na história da humanidade, na vida do ser humano. A gente quer discutir aquilo que está escancarado, que a mídia está escancarando aí. O cara lá no espaço da luz se drogando. Mas, como disse o companheiro aqui, infelizmente, essa realidade da droga está em todos os lares. Eu, por exemplo, tenho a abstinência há 25 anos de química e eu discuto sutilmente, de uma forma até irrelevante, porque eu não apareço. Quando eu falo da questão da drogidição, a redução de danos. Ninguém quer falar isso. Ninguém quer discutir a redução de danos. As entidades que estão aí com trabalho nessa questão da redução de danos não aparecem. Porque a gente quer eliminar um problema que já vem desde a época que a humanidade existe. E não é com força policial. Quanto às instituições que estão lá, eu tenho dito para alguns policiais que eu conheço que eu me sentiria envergonhado. Mesmo que hierarquicamente fazendo parte de uma corporação e ter que receber uma ordem, de ter aquelas ações com pessoas que fisicamente, gente, elas não suportam o empurrão. Se você empurrar um dependente químico de traque, ele cai no chão e se arrebenta todo. Então, assim, é uma vergonha a gente ter um município, um estado colivente com o município, de usar a força de segurança que deveria proteger o cidadão. Isso já vem do processo vergonhoso. Há mais de um século, já há de uma década, vamos dizer, esclachado tudo aí na nossa casa e a gente é conivente. Porque quando a PM vem para resolver o nosso probleminha, a gente se omite. Mas é porque todo mundo entende de alguma forma que isso é um problema de quem? Do Estado? Não, é um problema da sociedade. Então a gente esperou acontecer para estar se reunindo aqui. A gente está pensando em criar novos espaços, mas não procura saber quais os espaços que já existem, quais as ações que já existem com relação a essa população de rua. E eu queria deixar minha indignação aqui que essa polícia, que é conivente com o município e com o Estado, ela é vergonhosa, ela é vexatória. E não se faz. Não se faz representar todo cidadão que lá vai de uma forma digna tentar fazer com que essa PM se propõe a fazer, não escorraçar a população de rua. Obrigado, Lati. Eu queria passar a palavra para o Raul. Coletivo de sorteza, entorpecendo a razão. Cadê o Raul? Boa tarde a todos. Primeiro, com todo respeito ao vereador Jamil, às demais autoridades presentes, gostaria de fazer um protesto aqui porque numa Comissão de Direitos Humanos destinar o final da audiência para a fala das pessoas, a contribuição da sociedade é um absurdo. Isso repete a audiência que rolou em dezembro, no último, em que nós ficamos três horas ouvindo deputados e depois sobra 15 minutos para a sociedade civil com esse plenário lotado. Isso é um absurdo e fica aqui em dezembro. Eu vou tomar a liberdade para ler a minha fala. Eu fiz aqui um breve texto, rápido, teve tempo, muito explanatório, para ler o que eu tenho a contribuir. Estamos assistindo a mais um capítulo perverso da política de guerra às drogas. Desde o início da proibição das drogas, essa política teve como objetivo a perseguição de determinados grupos sociais vulneráveis. Nos Estados Unidos, na década de 10 e 20, se votava contra imigrantes chineses e mexicanos e contra escravos negros trazidos da água. No Brasil, de hoje, se vota contra jovens, pobres e negros das periferias da cidade. O resultado dessa percepção dos ditos traficantes é o extermínio e o encarceramento em massa dessa população. No entanto, a produção, a distribuição e o consumo de drogas ilícitas têm apenas aumentado. A intitulada Operação Sufoco, ancorada no slogan Dor e Sofrimento, faz apenas reproduzir essa loja já secular. A expressão traficante de drogas é a chave para a construção de um consenso que justifica a perpetuação de políticas como essas. Aqui, o coletivo Dar, Desentorpecer na Razão, se coloca com o objetivo de desconstruir, desentorpecer, esse falso consenso que se funda na ignorância e no preconceito. Segundo o governo do Estado e o municipal, a operação visa prender traficantes de drogas. A imprensa noticia que até agora foram presas mais de 50 pessoas e apreendidos mais ou menos meio quilo de traque. Tal quantidade não seria suficiente para sequer abastecer um dia de consumo de craque na dita cracolândia. Esse argumento, muitas vezes repetido para que se torne verdade, não passa de uma falácia tosca e mal construída. Os poucos bodes expiatórios presos não são traficantes, são usuários de craque que podem até vender eventualmente pedras para sustentar o seu consumo no contexto de miséria que eles vivem. Sabemos que tudo não se passa de uma cortina de fumaça para a implementação de uma política higienista que visa limpar a região para os empreendimentos imobiliários para o mamão. Ontem, eu e demais companheiros, militantes de direitos humanos, alguns deles presentes aqui, fizemos uma rota no furna para acompanhar de perto a ação da polícia. Isso na madrugada. O que se vê é que a polícia está orientada, isso é a ordem de cima, para simplesmente não deixar as pessoas sentadas e reunidas na rua, no espaço público. Na verdade, o que eles querem é que as pessoas não possam ter sossego nem mesmo dormir. Devem passar a noite toda perangulando de um lado para o outro. A êxito. É essa a dor e sofrimento do slogan da política ofertada. Se o Brasil fosse um país sério, o prefeito Kassar, o governador Alckmin, além dos secretários Heloísa Ruda, que é do Ministério Público de São Paulo, a Alda Marcotone, responsáveis por essa política, seriam processados por crime de tortura. Porque isso é tortura. Isso é tortura. Isso é crime. A rapaz. O presidente Kassar teria recebido um processo de impeachment por crime de responsabilidade que ele está comadendo que ele está comadendo. E é importante o que ele está comadendo. Por fim, quero lembrar para os companheiros que o maior problema das pessoas da dita cracolândia não é a droga, mas a falta de políticas sociais na área de educação, saúde, moradia, etc. E se repara o problema da dependência aqui, temos que ter muito cuidado, companheiros, com uma frase, uma expressão que já virou chavão, que é a falta de vagas para a internação. O que nós precisamos é que se implemente uma política de saúde mental afinada com a Lei 10.216 que já faz mais de 10 anos. Uma estrutura que são os consultórios de rua, os CAPS-AD, as residências terapêuticas, políticas de redução de danos e uma série de outras políticas preconizadas por essa lei. A minha sugestão de encaminhamento é que a Constituição de Direitos Humanos da Assembleia e da Câmara em parceria com a Defensoria Pública com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública com o CONDEC e, eventualmente, até se o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil puder participar, que faça um ajuizamento de ações nas instâncias internacionais de proteção dos direitos humanos visando a suspensão e o constrangimento público das autoridades. Obrigado. Obrigado.